É isso aí, chegamos, estamos de volta. Sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindas mais uma vez. Essa aula é de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turmas de nono ano. É isso aí, beleza? Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem conosco aqui, vamos juntos. Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, visto nesse momento. Uma camisa preta com algumas estampazinhas brancas, por cima um jaleco branco. Atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade. Tá bom? Bom, o que é que nós temos aqui para essa aula? Essa aula a gente vai voltar para uma temática que a gente já começou, certo? E tem a ver com resolver problemas que estão relacionados a um contexto próximo, né? De você, de nós. E a gente vai resolver esses problemas usando o sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas, tá bom? Mas a gente vai devagarzinho, vamos seguindo um passo de cada vez e aí a gente vai entendendo, certo? Então, como eu já comecei a dizer, a gente vai voltar, né? Para algo que a gente já começou a ver por aqui, a ver por aqui. E a gente vai voltar com o mesmo problema que a gente já viu aqui em uma de nossas aulas, certo? Então, o problema foi esse. Olha só. Foi um problema que a gente já resolveu, tá? A gente já viu uma forma de resolução para esse problema, só que existe outra forma de resolução e é essa outra forma de resolução que a gente vai ver aqui nessa aula, tá bom? Caderno, lápis e borracha ou caneta, vem comigo porque a gente já vai começar assim, tá bom? Então, rascunhando, fazendo anotações, certo? Esse foi o problema que a gente já viu por aqui em uma de nossas aulas, tá? Eu vou reler ele aqui para você. Ele diz o seguinte, a professora de matemática da turma de oitavo ano, né? De uma escola, levou canudos e barbante para que os alunos construíssem representações de cubos e pirâmides de base quadrada, como está ali na figura. A figura tem uma mesa, em cima dessa mesa tem um cubo feito com canudos, tá bom? E esses canudos foram amarrados com barbantes e para esse cubo foram usados 12 canudos. Tem também uma pirâmide de base quadrada construída também com canudos. Esses canudos foram amarrados com barbantes e para cada pirâmide que for construída a gente consegue usar 8 canudos, tá bom? Voltando para o problema, ao todo foram utilizados 68 canudos para construir 7 representações de figura, né? Quantas representações de cada figura foram construídas, tá bom? A gente já resolveu esse problema, a gente já usou um método de resolução e a gente fez isso seguindo aqueles 4 passos do método de resolução de problema de pólia. Lembra disso? Pois é. E esse probleminha aí está nesse livro, é um livro de matemática, matemática, realidade e tecnologia. O autor desse livro é João Missouza, a editora FTD, e esse livro faz parte do Plano Nacional do Livro Didático do ano de 2020. Esse probleminha é de um livro de oitavo ano, está na página 80, tá bom? Beleza? Bom, então eu vou relembrar para você como é que a gente resolveu esse problema usando os 4 passos sugeridos por pólia. Olha só, né? Esses são os 4 passos para se resolver problemas em matemática pensando no método de George Pólia, né? O primeiro passo é a compreensão, o segundo passo é o plano de ação, o terceiro passo é a execução, e o quarto passo é a verificação. Então a gente resolveu esse problema seguindo esses 4 passos. No primeiro passo, que é compreender o problema, a gente fez uma leitura, né? Fazendo essa leitura de maneira atenciosa, e a gente foi anotando as principais informações. E como é que a gente fez isso? Vem aqui, olha só, na tela, né? O que é que a gente fez? Primeiro, leu com atenção. A gente voltou no problema, fez a leitura do problema de novo, e no problema a gente já saiu grifando coisas, né? Que a gente, as principais informações do problema, para que a gente pudesse anotar, né? Pegar essas principais informações e anotar elas, tá bom? Então ali, olha, todos esses grifos que eu estou fazendo ali na tela, são informações importantes, e que a gente vai fazer as anotações dessas informações ali, no outro lado da tela, certo? Bom, já sei quais são as informações que eu vou anotar, né? São essas aí, vou arrastar a tela, voltando aqui. Só que essa anotação, a gente faz a anotação, né? Tentando já interpretar o que é que a gente vai fazer. Então, olha só o que é que eu anotei. Eu anotei, né? Que são sete figuras que vão ser construídas. Dessas sete, uma parte é cubo, e eu não sei quantos cubos serão. Uma parte é pirâmide, e eu também não sei quantas pirâmides serão. Certo? Eu sei do seguinte, que para dar essas sete figuras, vai ter que ser o seguinte, ó. A quantidade de cubos, mais a quantidade de pirâmides, isso precisa ser igual a sete figuras no total. Então eu escrevi cubos mais pirâmides, né? A quantidade de cubos mais a quantidade de pirâmides tem que ser igual a sete. Certo? E a outra informação tem a ver com a quantidade de canudos. A quantidade de todos os canudos que foram usados para fazer essas sete figuras. Foram 68 canudos no total. Tá? E aí eu pensei assim, ó. Mas tem uma parte que é para fazer cubo, tem uma parte que é para fazer pirâmide de base quadrada. Como é que eu descubro isso? Né? Eu sei o seguinte, para cada cubo tem que usar 12 canudos. Ou seja, pensando só na quantidade de canudos que eu vou fazer com cubos, é a quantidade de cubos vezes 12. Porque cada cubo vai levar 12 canudos. Então cubos vezes 12. Só que eu não vou fazer só cubo, eu vou fazer pirâmide de base quadrada. Então vai ter mais a quantidade de canudos para as pirâmides de base quadrada. Tá? Eu não sei quantas pirâmides são, mas é a quantidade de pirâmides vezes 8. Porque em cada pirâmide leva 8 canudos. Juntando essa quantidade de canudos que eu fiz com cubos e com pirâmides, tem que ser igual a 68. Porque no total tem que dar 68 canudos. Então a gente fez aí, a gente entendeu no problema, né? A gente compreendeu o problema e a gente fez essas anotações. Essas anotações, a gente leva elas para a segunda fase, né? O segundo passo do método de resolução de polia, que é elaborar um plano, né? Um plano de ação, tá? O plano que a gente vai usar para resolver o problema. Então a gente cria uma estratégia ou mais de uma estratégia, né? Para resolver o problema. A gente vai tentando resolver isso por partes e se quiser você pode escrever um plano do que você vai fazer. Olha, eu vou começar por aqui, vou passar por aqui e vou concluir dessa forma. É também uma forma de você elaborar um plano. A gente vai fazer ali pensando, né? Em criar uma estratégia e tentando resolver por partes e a gente fez isso. Olha só, né? Bom, e ali eu separei algumas informações que eu já trago lá do primeiro passo de resolução, que é a compreensão. Eu penso no seguinte. Quantidade de cubos. Eu não sei quantos cubos vão ser construídos. O problema não disse quantos cubos a gente vai construir. Se a gente não sabe essa quantidade, a gente pode usar uma letra para representar essa quantidade. Então, para essa quantidade de cubos, a gente vai usar a letrinha X. X representa a quantidade de cubos. Da mesma forma, a quantidade de pirâmides, porque a gente não sabe quantas são. Se a gente não sabe quantas são, vamos usar outra letra para representar essa quantidade, que é Y. Agora, uma coisa eu sei, eu trago lá do primeiro passo de resolução. Se eu pegar a quantidade de cubos, que eu estou chamando de X agora, somar com a quantidade de pirâmides Y, tem que dar no total, tem que ser igual a 7. E aí, quando eu escrevo X mais Y igual a 7, eu tenho aí uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Dois valores desconhecidos, duas letras que representam esses valores. Tá bom? Que é X e Y. Bom, e aí agora, eu volto para as outras informações ali que têm a ver com a quantidade de canudos. Eu sei que para fazer o cubo, em cada cubo eu uso 12 canudos. Então, se são X cubos, para cada um desses X é 12. Ou seja, é pegar 12 e multiplicar pela quantidade de cubos, que eu estou chamando de X. Então, é 12 vezes X. E isso a gente escreve 12X apenas. Então, igual a 12X. E aí, eu grifo, circulo essa informação porque é importante. Da mesma maneira, eu vou pensar com a quantidade de pirâmides. Eu sei que em cada pirâmide eu vou fazer com 8 cubos. Aliás, 8 canudos, desculpa. Cada uma das pirâmides, 8 canudos. Mas quantas pirâmides são? Nesse caso, eu estou usando a letra Y. A quantidade Y vezes 8. Ou 8 vezes Y, que é igual a 8Y. Beleza? O que é que eu sei? Que se eu pegar a quantidade dos dois, a quantidade de canudos para cubos e a quantidade de canudos para as pirâmides, se eu juntar, se eu fizer uma soma, tem que ser igual ao total de canudos, que é 68. Então, 12X mais 8Y igual a 68. E aqui eu tenho outra equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá bom? Bom, e aí a gente foi, depois que a gente encontrou essas duas equações, a gente foi colocar esse nosso plano em ação. A gente foi executar esse plano. Tá bom? Que é a terceira fase do método de resolução de Pólia. É colocar em prática esse plano que a gente acabou de elaborar. E esse plano que a gente acabou de elaborar vai precisar dessas duas equações de primeiro grau com duas incógnitas. Tá bom? E aí, na hora de colocar o plano em prática, é a hora de a gente rascunhar os cálculos. Caso essa nossa tentativa falhe, não dê certo, a gente vai e volta e pensa em outro plano de ação. Tá bom? Então, a gente executou aí o nosso plano. Certo? E aí a gente sabe que dessas duas equações, os valores, tanto para X quanto para Y, nas duas equações, tem que ser o mesmo. O valor de X em uma equação tem que ser o mesmo valor de X na outra. O valor de Y em uma tem que ser o mesmo valor de Y na outra. Tá bom? E por quê? E aí a gente rascunhou um monte de cálculos aqui. Um monte, né? Reescrevendo ali as equações, X mais Y igual a 7. 12X mais 8Y igual a 68. Então a gente olhou primeiro só para aquela ali, X mais Y igual a 7. Eu tenho que achar um valor para X, que quando somado com o de Y, dá 7. E aí a gente pensou em algumas possibilidades, né? Para isso acontecer. E aí a gente escreveu esses pares, né? Um valor para X e um valor para Y. Tá bom? Olha só aqui, no cantinho aqui embaixo, a gente escreveu ali as possibilidades que a gente tem de valor para X e de valor para Y. Por exemplo, X igual a 1 e Y igual a 6. E se eu trocar ali, fica 1 mais 6 igual a 7. Mas não só tem essa possibilidade, pode ser 2 e 5, quem sabe? Porque se X for 2 e Y for 5, 2 mais 5 igual a 7. E a gente também pensou na possibilidade de ser 3 e 4. Porque se X é 3 e Y é 4, 3 mais 4 igual a 7. Bom, mas para a gente descobrir qual desses aí é o correto, a gente usa na outra equação. E aí a gente foi testando isso de 1 por 1 na segunda equação ali, trocando X por 1, Y por 6, fazendo algumas continhas, descobrindo o valor para ver se daria 68. Tá? Então aqui eu vou avançar, porque a gente fez isso com muitos detalhes em uma outra aula. E aí, ó, a gente viu que o 1 e o 6 não funcionou. Eu estou testando o 2 e o 5, ó, 12 vezes 2 dá 24, 8 vezes 5 dá 40, 24 mais 40 dá 64, teria que dar 68. Então, o 2 e o 5 também não vai funcionar. Vamos avançar um pouquinho, porque o que vai funcionar é o último aqui, ó. Então, X igual a 3, Y igual a 4, porque 12 vezes 3 dá 36, 8 vezes 4 dá 32, 36 mais 32 igual a 68, tá bom? Ou seja, né, 3 é o valor de X, X é a quantidade de cubos, então foram 3 cubos, 4 é o Y e Y é a quantidade de pirâmides, 4 pirâmides, tá bom? Então, a gente resolveu o problema. Depois de resolver o problema, o que é que a gente foi fazer? Ver se o nosso plano teve sucesso, ver se estava, né, de fato correto. É a fase da verificação. Então, a gente revê o que a gente fez, ou a gente pensa em outra forma de resolver e compara para ver se chegou no mesmo resultado. E a gente fez isso, a gente usou outra forma de resolver, por isso que eu coloquei ali em laranja. E a gente fez isso usando um gráfico, né? Porque lá nessa aula a gente viu que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente consegue colocar ela no plano cartesiano, ó, na forma de uma reta. O gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta. Por que uma reta? Porque uma reta é um elemento infinito, são infinitos pontos um do ladinho do outro, cada ponto desse tem um valor para x e um valor para y que resolve a equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? Então, são infinitas soluções. Uma equação, uma reta, uma reta, infinitas soluções para essa equação, tá bom? Só que assim, ó, eu vou trazer esse gráfico de novo, tá? Mas não aqui agora nesse momento da aula. A gente vai ver os detalhes, né, relacionados a esse gráfico mais lá no final da aula, beleza? Até aqui deu para recordar o que a gente viu, deu para lembrar o que a gente falou, beleza? Mas deu quanto? Pouco para 1 em vermelho, metade para 2 em laranja, maioria para 3 em amarelo, ou verde para o número 4 bastante, 30 segundos para você pensar o quanto você entendeu até aqui. Prontinho, é isso aí. Conseguiu fazer esse momento de avaliar você mesmo até aqui? É isso aí, beleza? Vamos avançar, porque agora, fique esperto, fique esperta, se liga aí. Eu vou te mostrar outra forma de resolver esse mesmo problema, que é montando um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. A gente tinha ali duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, a gente monta um sistema, um sistema é a forma de resolver essas duas equações ao mesmo tempo, tá bom? Ao mesmo tempo, não é exatamente ao mesmo tempo, mas resolver essas duas equações, né? Com um métodozinho que eu estou trazendo para essa aula, e esse método é chamado do método da substituição. Com as duas equações do primeiro grau que a gente tem ali, e essas equações têm duas incógnitas, a gente forma um sistema de equações e pode resolver usando esse método chamado o método da substituição. Como é que a gente faz isso? Eu acho que é isso que você deve estar se perguntando aí. Para resolver o sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas, usando o método da substituição, a gente vai pensar em dois passos. O primeiro passo é, em uma das equações, escolhe uma das incógnitas e isola ela. Como assim, professor? Você tem duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, você escolhe uma delas, e em uma delas você pega uma das letras e isola. O que é isolar? Isolar significa deixar sozinho. Deixar essa letra sozinha. Depois, o outro passo é aplicar a substituição na outra equação que você ainda não usou. Mas a gente só entende isso fazendo. Tá bom? Então a gente vai entender esses dois passos aí fazendo. Tá ali, ó. O sistema de equações do primeiro grau com as duas incógnitas. São aquelas duas equações que a gente achou no problema. Tá bom? Tá ali o sistema. A gente coloca ali dentro das chaves. E essas equações ali dentro das chaves é o que a gente chama de sistema. A gente organizou as equações ali dentro. Primeiro passo, isolar uma das incógnitas. Escolhe uma equação e isola. Deixa uma das letras sozinha. Como assim, professor? Nessa daqui, na primeira equação que eu escolhi, do lado esquerdo eu vou deixar só o x. Aquele y vai ter que sair dali. Eu quero deixar só o x sozinho. Eu quero isolar o x. Então o que é que eu faço com esse y? Eu pego ele e jogo para o outro lado da igualdade. O 7 já está lá. E o mais y, quando muda de lado, vai com a operação inversa. Fica menos y. Então, isolei o x. O x ficou sozinho. Tá bom? Então, o isolar é dessa forma. O que é que significa aí agora? O que é que significa isso? O que eu encontrei? Encontrei x igual a 7 menos y. Significa que nesse momento o valor de x está sendo 7 menos y. x é igual a 7 menos y. Então, até esse momento, x está valendo 7 menos y. O que é que eu faço com isso? O segundo passo, eu substituo na outra equação. O que é que eu substituo na outra equação? Eu tiro o x e troco por 7 menos y. Porque x está valendo 7 menos y. Por isso que o nome do método é substituição. 12x é 12 vezes x, tirando o x, colocando 7 menos y. Vai ficar 12 vezes 7 menos y. Um detalhe, esse 7 menos y precisa estar entre parênteses. Porque se não estiver entre parênteses, dá a ideia de que o 12 vai multiplicar só o 7. Mas o 12 tem que multiplicar todo o valor de x, que é 7 menos y, por isso os parênteses. Depois eu repetir ali o resto da equação. Tá bom? Esse 12 que está multiplicando 7 menos y dentro do parêntese, eu multiplico por tudo que está dentro do parêntese. Eu faço uma distribuição. De que forma? 12 vezes 7, que dá 84. Depois 12 vezes menos y, que dá menos 12y. O resto que eu ainda não mexi, eu repito. Mais 8y igual a 68. Eu estou resolvendo a equação do primeiro grau, né? Da maneira como se resolve uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Porque agora só tem incógnita y. Veja só, esse 84 não tem o y. Eu vou jogar lá para o outro lado. E o menos 12y mais 8y, né? Devo 12 e tenho 8, fico devendo 4. Então dá menos 4y. E o 84 mudou para o outro lado. Invertendo a operação, ficou 68 menos 84, que dá menos 16. Tá bom? Então eu tenho menos 4y igual a menos 16. Quando essa parte da letra está negativa, o que a gente faz para ficar positiva? Multiplica por menos 1. Porque eu não quero achar o valor de menos y. Eu quero achar o valor de y positivo. E multiplicando por menos 1, inverte o sinal de tudo. Tá bom? Se estava tudo negativo, fica tudo positivo. Então, agora para achar o valor daquele y, 4 multiplicava y, jogou para o outro lado, inverte a operação. Se multiplicava do lado esquerdo, para o outro lado vai na divisão. Então, fica y igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4. Então, y é igual a 4. Só que eu só achei até aqui o valor de y. E a equação tem duas incógnitas. Tem incógnita x também. Então, tem que achar o valor de x. Como? Esse y, que é igual a 4. Eu posso pegar ele e substituir em qualquer uma das equações que eu tenho ali. Posso substituir em x mais y é igual a 7. Posso substituir nessa que eu isolei o x. E posso substituir em 12x mais 8y é igual a 68. Troco o y pelo 4 para eu conseguir achar o x. Eu vou pegar essa daqui, que tem o x isolado. E vai ficar da seguinte maneira. x igual a 7 menos o valor de y. Fazendo a substituição de y por 4. Então, vai ficar 7 menos 4. 7 menos 4 é igual a 3. x é igual a 3. Lembra que lá a gente encontrou esse mesmo valor? x igual a 3. E y igual a 4. Aqui, resolvendo através de um sistema de equação do primeiro grau. Com duas incógnitas. Aplicando, usando o método da substituição. E o método da substituição que eu fiz aqui. que você usa em qualquer sistema que tiver duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Tá bom? Belezinha? Então, é isso aí. Lembra do gráfico que eu já tinha falado em outra aula que eu falei há pouco tempo atrás que eu iria trazer ele de novo? Todo sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas você consegue representar no gráfico. Como você tem duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, no gráfico vai aparecer duas retas. Porque para cada equação, uma reta. Tá bom? E nesse caso aqui, usando um software de geometria dinâmica, tá bom? A gente faz isso de maneira muito fácil. Basta digitar ali na entrada a equação e aparece a reta. Olha só que coisa bacana, né? Viva a tecnologia! Tá bom? Bom, então eu vou digitar ali na entrada a equação x mais y igual a 7. E aí eu já acho a reta que representa essa equação no plano cartesiano. Tá aí. Vou só mudar de cor essa reta, vou colocar em vermelho para dar um destaque. Depois eu faço a outra reta da outra equação, tá bom? Porque um sistema tem ali duas equações. A outra foi 12x mais 8y igual a 68. Eu digito ali na entrada e aparece a outra equação. Olha só que bacana. E aí, quando essa outra reta aparecer, vai acontecer uma coisa, né? Que coisa é essa que vai acontecer quando aparecer a outra reta? Você vai ver. Olha só. Agora digitando a outra equação. 12x mais 8y igual a 68. E aí, a outra reta aparece cruzando a reta que já estava lá. Mudando de cor para dar um destaque. Esse cruzamento, né? Nesse cruzamento tem um ponto. Esse ponto é chamado ponto de interseção. É o ponto de cruzamento das duas retas. E esse ponto tem a solução do sistema. Que é uma só. E essa única solução é onde as retas se cruzaram. Bom? Adiantando um pouquinho, olha só. Eu vou colocar aqui o ponto. Apareceu um ponto A, que é onde elas se cruzaram. Esse ponto, né? Tem a única solução do sistema. Só esses valores é que resolve o sistema. Quando eu jogo aqui para baixo, eu tenho o valor de x, que é o 3. Quando eu jogo aqui no eixo vertical, ele bate no 4, que é o y. Aqui o par, ó. 3 e 4. Tá bom? Então, toda vez que você resolver um sistema, né? Esse sistema tiver uma solução. No gráfico, as retas se cruzam. O cruzamento tem um ponto. O ponto tem essa única solução. Quando isso acontece, o sistema recebe um nome. Tá bom? Ele é um sistema possível determinado. Possível é quando tem solução. Determinado é quando você determina essa solução. E você só determina essa solução se for apenas uma solução. Tá bom? E isso no gráfico acontece com retas concorrentes. Retas que se cruzam. Certo? Beleza? Bacana? Então, é isso aí. Beleza? Vou deixar essa frasezinha que eu já trouxe para você na outra aula. A razão principal de se estudar matemática é para aprender como se resolvem problemas. E é isso que a gente está fazendo por aqui. Tá bom? Avaliando a aula, né? Grava um áudio comentando sobre o que você aprendeu. E depois você mesmo ouve para ter esse registro. Tá bom? Curtiu a nossa aula? Aqui a gente curtiu bastante. Mas a gente vai ficar por aqui. Tá bom? Desde já até a próxima. Mas não esquece, matemática não é problema. Matemática é solução. É isso aí. Valeu. Bye, bye.